Excuse me Oh, oh, oh my God Oh, oh my God Oh, oh my God Vem comigo, se concentra Hoje a noite todinha Fica calma, relaxa Segura, lá vai bolinha No eletrofim que ela tá querendo dançar Vai descendo, encostando O bumbum no calcanhar Na medida exata Pra ela ver de bis Mulher não se escolhe Mulher se faz feliz Eu pinchei o nome dela No banquinho da praça Recebi no outdoor Que sem ela não tem graça Mas ela merece No banquinho do sul ao norte Oh, oh, oh my God 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 Excuse me Excuse me Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God 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 Oh, oh my God